Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E estamos falando de Velozes e Furiosos 8 Um dos filmes mais aguardados de todos os tempos Depois de Velozes e Furiosos 7 Maurílio, seu boa noite Boa noite Rogerinho Boa noite, lembrando só que a gente ficou esse tempo sem gravar Porque Maurílio estava foragido da justiça E realmente não podia aparecer Mas parece que agora está tudo certo, né Maurílio? A justiça é muito injusta, né Rogerinho? Tem que acabar a justiça Mas eu queria deixar claro que eu fiquei temporariamente foragido Senão parece que eu abandonei o programa E eu jamais faria isso A gente sabe que você não ia abandonar o programa Que a gente conhece a sua história E até porque se você tivesse abandonado A gente ia atrás de você, ia te meter a porrada Você sabe disso Mas foi ver Velozes e Furiosos 8? Fui, fui assistir Um filme maravilhoso, um filme mágico Eu gostaria de recomendar a todos os amantes do cinema Do Brasil e do mundo que fosse assistir esse filme Sem dúvida Julinho Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha O filme, pô, está no nível dos grandes filmes internacionais já produzidos Comando para matar, Predador 2 Predador 2 Falo com tranquilidade Renan Boa noite, Rogerinho Só que, só para fazer uma lembrança aqui Que o Renan, ele teve acesso com exclusividade A uma entrevista aí com o diretor E vai trazer essa informação aqui Direto aqui no Choque de Cultura Renan Boa noite, Rogerinho Realmente tive acesso a essa entrevista Na revista que eu tive que levar meu filho no médico Ele tem um probleminha, um probleminha de asma Tem que passar um fumo de rolo no peito dele Eu fiquei preocupadíssimo, Rogerinho Porque é o seguinte Ele falava na entrevista que o filme ia vir com muita novidade Que estava cheio de ideia Cheio de ideia? Cheio de ideia está errado, irmão Porque cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio Porque começa a ter ideia para botar em filme aí Daqui a pouco o filme vira um musical Tem mais de ter ideia Isso aí é coisa de filme brasileiro Brasileiro que vai ter ideia Mas para resolver isso aí é fácil também, meu irmão Mete o filme na mão de Vin Diesel Fala assim, dirige Não, mas cara, como é que Vin Diesel vai dirigir o filme E ficar capotando de carro ao mesmo tempo? É drone É drone que faz isso aí Não, tudo bem, tudo bem Mas isso aí, no final, deu tudo certo O filme veio sem ideia nenhuma Que é como é a franquia do Velozes e Furiosos Que é uma das maiores franquias aí do mundo E o cinema hoje é uma indústria O cinema hoje é uma indústria Você vai fazer um Havan, por exemplo Havan tem que ter quatro rodas Você não pode chegar na outra Havan Havan tem três rodas, tem duas rodas Eu tive um acidente na Dutra uma vez, Rogerinho Perdi uma roda, fiquei com três rodas Havan e ela rodou normal Não, mas tudo bem Mas isso aí é acidente também, Renan O veículo não pode ficar parado Eu sei, Renan Ela rodou normal, Rogerinho Eu estou falando da indústria, rapá Não tem nada a ver com o negócio de roda, não Simone, solta o trailer aí Isso é que é cinema O bom é que a primeira cena já é a perseguição de carro, já Você não precisa esperar até o final do filme para ver a perseguição E não é um filme preguiçoso, meu irmão Olha só, isso aí, ó Podia resolver com um tiroteio cheio de tiro para lá e para cá Matava todo mundo ali Não, os caras botaram o cabo de aço para prender o carro, entendeu? Isso é arte, rapaz E porra, o filme é de carro, não é de arma não Mas o carro é uma arma também Pra socar é uma arma do bem Ninguém aqui vai duvidar que Velozes e Furiosos é a melhor franquia do cinema mundial Agora, uma coisa que a gente tem que falar é que o 5 é um filme que está um pouco abaixo Bem abaixo, Julinho, bem abaixo É porque é filmado no Rio de Janeiro, né? É quase um filme nacional Como é que vai ser bom? Não, calma aí Não é porque o filme foi gravado no Brasil que ele é um filme nacional, cara É claro que é Não, pera aí Hulk 2 foi gravado no Brasil Hulk 2 é filme nacional? Claro que é É a merda do filme Não, pera aí Eu tenho que defender o Hulk aqui Porque o Hulk, meu, quando ele fica nervoso, fica revoltado, o que ele faz? Ele destrói tudo E tudo bem Se o Hulk quiser agredir, por exemplo, uma idosa, nego bate palma Agora aqui, vai agredir uma idosa, pra você ver Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa E a população do entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se porra eu podia dar na cara dela ou não Você não pode julgar Porque a pessoa, quando agrede, ela tem o motivo dela pra agredir Idoso é covarde, rapaz Mas voltando a falar do filme Eu queria ressaltar que o 5 é realmente um filme mais reflexivo E a gente tem que prestar atenção em cada filme pra entender as nuances Pra juntar tudo depois Nuance? Que porra é essa de nuance, rapaz? Nem existe isso, você tá inventando palavras Fala direito, rapaz Porra, nuance, rapaz Que porra é essa de nuance? Agora essa relação do 5 aí, a única coisa que eu acho que eu tenho que falar aqui é o seguinte Filmar o filme no Rio de Janeiro E não tem um racha na estrada do Catonho, meu irmão, Jacarepaguá A estrada com os maiores rachas do Brasil, rapaz Isso é a única crítica que eu tenho que fazer a esse filme Infelizmente eu vou ter que fazer essa crítica aqui Vou fazer um adendo aqui só a título de curiosidade Que é a estrada do Catonho e eu tive a oportunidade de sofrer minha primeira colisão de van Cuidado como morto nessa estrada já, Julinho Desenganado pela medicina, mas eu retornei Você é um guerreiro, Renan O que é mais bonito nesses filmes é o seguinte É um detalhe que ninguém repara Não tem ponto na carteira, irmão Você pode dar cavalinho de pau e sair voando com o carro por cima de tudo O mundo tinha que ser assim, Julinho Tem uma cena do submarino saindo debaixo do sol na Antártica Jogando os carros tudo pra cima Imagina a quantidade de pontos que ia ser isso Rogério, eu queria aproveitar aqui e fazer uma correção Renan deu uma informação equivocada Que na cena do submarino ele disse que foi rodado na Antártica Não foi rodado na Antártica, foi rodado na Islândia E a Islândia por algum acaso fica onde? Vocês estão falando merda, né, irmão? Islândia é o nome do estúdio que nem construiu pra fazer o Senhor Zanés Peraí, 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 peraí Eu recebi uma informação aqui no ponto aqui Que nesse filme aí da filmagem na Irlândia Que bateu uma ventania Que voou um iceberg e acertou um cavalo Que tava atuando no filme lá E ele foi atendido pelo veterinário do The Rock Queria saber se alguém tem alguma informação aí sobre isso Eu quando era criança morava um veterinário na minha rua Minha mãe me levava só lá Profissional da competência incrível, Rogerinho Inclusive queria mandar um abraço pra ele Eu que até os 12 anos fui atendido só por ele Doutor Maurício Assiste o nosso programa Grande abraço, doutor Posso falar uma coisa, Rogerinho? Então vamos encerrar Vai ser com o recado do Maurílio aqui Lembrando que essa fera Que é o Maurílio aqui Foi o único especialista em relação ao cinema De todos os especialistas que tem aí E como tem especialista falando isso aí E não falou Quem falou foi o Maurílio aqui Que o filme lá do Harry Potter sem Harry Potter Ia ganhar o Oscar aí de melhor roupa Então vai dar o recado aqui Vamos antes do recado aqui Bater uma salva de palmas aqui pro profissional Então obrigado Queria agradecer o Rogerinho Queria agradecer os meus colegas aqui de trabalho E queria dizer que esse Velozes e Furiosos 8 É a segunda homenagem feita ao Paul Walker O ator que infelizmente faleceu no filme anterior Muito triste Foi homenageado no 7 Sendo recriado no computador E inserido no filme E agora ele é homenageado no 8 Não aparecendo em nenhuma cena Tá falando merda Sabe o que aconteceu? Vou te falar o que aconteceu O 7, quem dirigiu foi um japonês O japonês não fica triste, irmão O japonês ele vai lá e recria no computador Ele não fica sofrendo por causa das pessoas que morreram não Lá no Japão o nego morre e o nego fica feliz A cultura dos caras é diferente Você precisa respeitar isso Ela tem a cultura do robô gigante também Vamos acabar, vamos acabar Acabou, acabou